Pensa que nós caiu de paraquedas, tá? Deixa quem quiser falar As donas ficam loucas de tabela na Fechinha particular Mas tá solto pelo mundo e dos agabum delas tão de saudade Eles tentam, mas não aguentam que é de consequência a popularidade PS6 decolando na pista, eu sou causador de problema Se o clima é tropical, nada mal, eu vou Sentido Ipanema, esse mundo submisso O meu melhor estilo é ser viajante Para os que se julgam natal, os fracos não passam de iniciante Pra nossa rapaziada, liguei nas meninas que nunca recusa Ela não é havaiana, mas é que o jeitinho todo mundo usa Disfarce no sorriso, ela seduzindo, vem mandando beijo As gandu de conversível, viver no sentido com fome ou roteiro Caiu na mania, as gata delira Só dá jogo que se tem atacante Topo no rank, chegou de possante, fazendo chuva de espumante Vê se entende, mente resumista Nossa lábia te deixa encantada Nas lembranças que tem cachorrada Simbóficos, verdadeiro cão de raça Caiu na mania, as gata delira Só dá jogo que se tem atacante Topo no rank, chegou de possante, fazendo chuva de espumante Gente resumista, nossa lábia te deixa encantada Nas lembranças que tem cachorrada Simbóficos, verdadeiro cão de raça Nossa lábia te deixa encantada Simbóficos, verdadeiro cão de raça Elas gostam assim Só que nós caiu de paraquedas, tá? Deixa quem quiser falar A dona fica louca de tabela na flechinha particular Mas tá solto pelo mundo E dos agabum delas tão saudade Eles tentam, mas não aguentam Que é de consequência a popularidade E S6 decolando na pista Causador de problema Se o clima é tropical, nada mal Eu vou sentindo o Ipanema Esse mundo submita O meu melhor estilo é ser viajante Para os que se julgam nata Os fracos não passam de iniciante Pra nossa rapaziada Ligue nas meninas que nunca recusa Ela não é havaiana Mas é que o jeitinho todo mundo usa De S6 no sorriso Ela seduzindo Vem mandando beijo Asgando de conversível Viver no sentido com fome ou roteiro Caiu na mania As gata delira Só dá jogo Se tem atacante Topo no rank Chegou de possante Fazendo chuva de espumante Nesse entende mente resumista Nossa lábia te deixa encantada Mas em casa se tem cachorrada Simbóficos, verdadeiro cão de raça Caiu na mania As gata delira Só dá jogo Se tem atacante Topo no rank Chegou de possante Fazendo chuva de espumante Nesse entende mente resumista Nossa lábia te deixa encantada Mas em casa se tem cachorrada Simbóficos, verdadeiro cão de raça Nossa lábia te deixa encantada Simbóficos, verdadeiro cão de raça Elas gostam assim As raça raça cesiza insc determination O que graçasonia se der opens Anderson Sávio, Vem, Pascal Tá fechadão ai moleque Amém.